O bichão tá saindo da terra. Caramba, será que esse bicho é difícil de enfrentar? Lavos entra em modo de ataque. Tem como eu salvar? Ah, que bacana. Que legal. Vou dar um... O abrigo não tem como, né? Ah, então, peraí. Ai, cara, que difícil. Eu vou dar um Ether médio aqui. Aqui. E um aqui. Tipo, não tem como salvar mesmo. Eu tenho que já enfrentar ele. Cara, não tem como salvar. Então, vamos lá. Eu tenho que destruir essas cabeças, certo? Vamos ver se ele vai contra-atacar. Lavos muda o modo de ataque. Ah, ele vai passando por... Por cada inimigo, tipo... Eu não sei se é o melhor jeito, mas vamos tentar. Quebrou. Quebrou. Lavos muda o modo de ataque. Agora eu não lembro se esse... É... Deixa eu ver, vamos ver. É, esse é de magia. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Era isso mesmo. Eu faço o que? Meter um luminário nele. E vou dar um... Cura sônica. Ele vai ficar trocando toda hora o modo? Será que... Se eu for conhecido, dá bom? Eu só esqueci que ele faz isso. Muda o modo de ataque. O bom é que cada um que ele tá mudando, ele... Agora eu não lembro esse, hein? Tá, vamos lá. Tá sendo... Tá sendo aquelas... Boss Rush, né? Tá sendo... Boa. Ó, vou... Vamos ver se... Se ele caísse agora, eu não gastava, né? Modo o modo de ataque. Ah, esse é choque, né? Esse daqui é fácil. Vou meter um presa-volte. Eu acho que aí ela derruba ele. Deixa eu ver. Deixa eu olhar, né? Pra tela. Não, não era isso. A defesa... Ah, tá, tá, tá. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu posso atacar ele... Tipo, um voo falcão. É isso mesmo. Diminui a... A... Usa o choque pra diminuir. E aí depois ataca com o ataque normal. Rapaz... A música é tensa. Vamos meter um... Um super-volte. Não, não é super-volte, não. Presa-volte. E... Vamos dar um cura-laser. Só pra não ficar com a vida muito baixa. Por precaução. Não. Hum, eu não lembro do Magnus. Do Magnus. 74, 99, 99, 76. Tá. Dá pra meter um... Nossa, eu não lembro agora. Será que era a luminária? Era um rolê meio aleatório. E aí, pra aí ferrou. Barreira mágica. Eu não entendi essa... Quando eu enfrentei o Magnus... A barreira dele. Era um bagulho muito doido do... Que eu precisava ficar batendo nele... Até a barreira quebrar, não era? Era um negócio assim. Eita, o PV cai. Ah tá, não. Então, beleza. Eu acho que é isso. Tem que ficar batendo nele... Até a defesa dele cair. E aí... Até a barreira mágica quebrar. E aí a gente... Ele vai ficar fraco... Aí a gente diminui o... O dano dele. Diminui o life dele. Mas a gente vai passar por todos os chefes. É isso mesmo? O dano dele é bem fraco. Não sei se é porque... Tá no começo, tipo... Aí começou os danos chatos. Bom, é que o dano dele é bem baixinho, né? Eu não sei se é porque... O dano dele é bem baixinho, né? O dano dele é bem baixinho. O dano dele é bem baixinho, né? O bagulho demorado, cara. Agora é só bater mais, porque se ele tá seguindo todos os chefes, é só até terminar o Magos. O Magos eu não lembro como que... Eu lembro que tinha um rolê da barreira. Parece que ele já não tá mais com a barreira mágica. É, não, já tá perdendo. É igual acontecia com Magos. Aí o Magos vai ficando fraco. Lavos conjura uma magia. É igual Magos. Lavos mudam o modo de ataque. Nossa, esse é cabuloso. Esse é cabuloso. Como que eu tô? 94, tá. O Life tá bom. Metei um desse. Vou deixar o Cura Laser por precaução. Ai, era pra eu ter atacado o bicho. Ele vai ficar recuperando... Ai. Eita. Ah, é o ataque da Psicocinese. Nossa, não deu nem dano lá. O que que eu faço? Multi-soco nesse bicho aqui? A Zala foi derrotada. Aí, eu lembro que tem um negócio. Eu acho que agora eu tenho que usar... Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu não lembro se... O Life dele era pequeno. Ou se... Abriu a defesa por... Ah, é. Tem que aproveitar agora. Ah, eu tinha que ter atacado com... O negócio da Ayla. É, beleza. Eu dei o dano... Nossa, dei o dano muito... Ah, técnica... Eu vou meter... É o Vô Falcão. O bom é que a Ayla dá esse... Esse counter. Uia, nossa senhora. Que maravilha. Quando vem assim... Poxa, ela deu um counter crítico também. Meteu dois mil nele. Acabou. E agora... Ah, esse daí era o que? Esse eu não lembro. Acho que atacava as mãos primeiro, não era? Ah, vou ter que usar um... Vou ter que usar um... Meter um Ether médio aqui... Aqui... Tá, tá, tá de boa. Tá, tá de boa. Nossa, o turno. Será que vai dar bastante dano? Tomara que dê. Vamos dar 4 mil de dano de novo nele. Acho que... Se ele tá indo por ordem, eu acho que esse é o último, né? Tá puto. Tá puto. Tá puto. Tá bem puto. Ah... Vamos gastar aqui em você. E em você também. Tá todo mundo com o life meio cheio. Ó, vamos lá. Eu acho que agora é só tomar cuidado com o ataque dele, né? Isso. Ah, ela vai ficar dando dano nele. Tá ótimo. Todo mundo recuperado. Bonitinho. Nem vou me preocupar por agora. Porque tá bem... Tranquilo até. Achei que ia ser mais difícil essa parte dele. Nossa, meteu um dano nele. É, eu não posso também... É, como é que fala? Desleixar, né? Porque ele tá... Tem hora que ele dá uns danos altos até. Mas aí agora eu deixo todo mundo com ala cheio. A destruição chove dos céus. Ó, esse aí é o ataque acho que mais forte que ele dá. Vou colocar. Vou o falcão e... Vou meter um... Um choque nele. Aí ele morre. É, só porque eu falei. Robô, nós tivemos êxito. Lavos vive. Ah, ela sente. Ah, ela não desiste. Meus sensores indicam que estamos próximos do centro. Lavos cheira forte. Caramba. Vamos lá. Só falta... Isso. Só falta essa batalha. Então agora... Vou deixar aqui o... O aplicativo aberto. Ai. Vamos lá. Só falta essa batalha então. O que que é esse portalzinho aqui? Eu já salvei. Nossa, que bagulho psicodélico. Ah, tá. Nossa, então... Eu podia ter vindo aqui e feito isso. O que que o velhinho vai falar? Agora que o presságio negro se foi, aquela pobre mulher pode descansar em paz. Deixa o momento certo para usar o portal daquele balde. Lembre-se, a luta de vocês é por todas as coisas vivas. É uma batalha entre Lavos e o resto do mundo. E para o dia de Lavos. Ah, então esse aqui é o dia de Lavos. Caramba. Bem fim de... De gameplay, né? De RPG. O que nós vamos fazer? Lutar. Bora lá. Vamos lá. Ai, coceira. No nariz. Ah, ela não foge. Ah, ela luta. Um buraco. Nós fizemos isso. Lavos vive. Aí ela sente. Ah, tá. Tá, 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 tá. É porque é a parte de dentro. Aí tem o portal. Se eu quiser voltar. E eu save. Entendi, entendi, entendi. Meus sensores indicam que estamos próximos do centro. Tá. Aí a gente só vai salvar para ficar aqui. Tá, aí segue para cá. Caramba, tá batendo muito mais forte. Conforme eu vou andando, ele vai batendo mais forte. Nossa, parece o Frieza. É uma mistura do Frieza. Na verdade, parece o céu, né? Incrível. Ele possui guardado o DNA de todas as criaturas que já viveram. Ah, ela não desiste. Então vamos lá. Portas do inferno abertas. Meu senhor, Jesus Cristo. É, dá um dano considerável. Vou o Falcão. E vou meter um Cura Laser. Vou focar no... Isso, Ayla. Maravilha. Acho que a melhor coisa que eu fiz foi colocar esse negócio de contra-ataque nela. Beleza. A música é legal, a música é... O Falcão. E vou meter um... Negócio aqui. Vai que ele me ataca. Ah, ele não atacou. Podia ter deixado o robô, né? Por uma emergência ali, segurava ele. Mas beleza, vai. Gastei à toa. Nossa, Ayla. Melhor... Ah, é uma mistura das músicas. Tá, vai enchendo aí. Ah, não. Agora eu vou ter que... Meter um Cura Laser. Ele vai tirar 200, né? E se eu meter um desse? Vamos ver. Só pra ver, vai. Vai. Ante-morte, a mal restaura o corpo... Ah, filha da mãe. Remove status defensivo. Ai, Ayla. Que maravilha que você é. Vou meter um... Um choque nele. Será que é ataque normal? Obstáculo. Nossa senhora. Tá, o robô eu vou ter que deixar ele pra... Pra recuperar. Só pra não correr risco de... Reduzir muito. Eu não sei o ataque que ele vai usar. E provavelmente ele tem uma outra forma além dessa. 99,9% de certeza. Vou meter um desse. Porque eu acho que... Vamos ver quanto que isso daí dá. Tá, boa. Eu tenho algum cura. Eu vou dar um remédio pra ela. Não sei se ela tá... Acho que ela tava envedenada. Ah, saiu. Boa. E um chute triplo. Eu tô guardando o Mega Elixir. Pra hora que... Se tiver alguma hora... Eu vou precisar, né? Ataca três vezes o inimigo. Ah, o dano tá bom. Estaco. Eita, o que eu vou ter aqui? Qual que é o negócio que... Será que esse remédio ajuda também? Ah, ele tira. Isso, Ayla. Que maravilha. Que legal. Mega Elixir. Ah, acabou. E aí acabou na hora que eu tô sem o... Ah, falei. Tem outra forma. Agora aí vai virar o céu... Forma... Forma perfeita. Perfeita. Que isso? Ah, falei? Lavos usou o DNA de todos os organismos para a sua evolução. Este sempre foi o seu objetivo. Meus sensores indicam que a energia de Lavos está aumentando. Tenham muito cuidado. Ayla não foge. Prefere morrer. Eu fui criado por mãos humanas, mas eu não sou diferente de Luca e dos outros. Porque eu também faço parte da vida. Vida é boa. Mundo é bom. Vou ser estranho. Não faz parte do mundo. Acho que essa é a última forma, né? Então vamos lá. Vou meter um supercorte aqui. Pura laser. E um Mag Lichir para todo mundo. Caramba! Caramba, ele é muito forte. Que bom que eu vou usar o Mag Lichir. Então eu tenho que destruir aquele braço mesmo. Ele vai ficar... Isso, Ayla. Nossa, piora para a melhor coisa. Taca aqui. Segura o robô. E dá um triplo aqui. Tá, mete um Cura Laser. É, não era para ela ir lá, mas já que ela foi. Tá, esse robô, esse braço é... É poder mágico, então. Então... Maravilha. 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 Nossa, maravilha. Vou meter um... Vou meter um... Cadê? Vou o Falcão. Ah, é esse mesmo. Defesa baixa. Tá, então aí agora eu uso esse ataque dos dois. Só tem que ficar muito esperto com... Aquele bicho ali. Tá. Vai pegar em todos, né? Nossa... E o bom é que ela dá o counter, olha que maravilha. Ah... Eu... Assim... Não é uma batalha... É... Se... E se você ficar... Se você não ficar esperto... Você perde. Lágrima Celeste. Vai no Crono. Essa daí ia dar um dano... Ah, 176. Nossa, que som horrível. A técnica veio diminuir a defesa. Eu precisava destruir um braço, né? Eu sempre destruo um, mas o outro... Ah, a defesa foi restaurada. E aí, o que é que eu faço na hora que ela volta? Ah, ele desliga a defesa depois de um tempo. Tá. Então, ele liga e desliga. É só esperar. Ué... Então, B.O. é esse bracinho do inferno? Vou meter um choque nele. Defesa baixa. Taca de pau, robô. Explode tudo nesse bicho. Aproveita que ele tá... Ah... Não era pra acontecer isso, eu acho. Será que eles tem... Eles voltam com o Life menor? Volta. Ah, então B.O. é esse bracinho da direita aí. Tá. E agora eu acho que eu vou usar um... Nele. Só pra eu não perder o... Olha que legal, ele vai mudando o fundo. Vai trocando as eras. Eita, aí ferrou. E agora eu... Na hora que... Foi a hora que eu ataquei. Devia ter esperado. Devia ter esperado. Porque agora eu tô com pouco Life. Hum... Agora eu me ferrei. Tá, bom. Pelo menos ele... Isso. Era isso que eu ia falar. Que o núcleo vai desligar a defesa. Pura laser. Todo mundo. E agora é só ficar mantendo isso. Vai ficar esperto pra não fazer cagada de novo. Vai ter uma explosão ali. Ah não, não é. Eu quero choque. Eu não sei quanto você tem de Life. Mas você tá perdendo bastante... Bastante vida. Eu vou deixar o robô quieto aqui. E se esse bicho resolver... Acabou. Acabou. Caramba. Nossa, que luz. Bagulho psicodélico na cara. Caramba. Prono. 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 Acorde, meu jovem. Nós temos uma pequena surpresa pra você. Sua execução foi cancelada. Sua execução foi cancelada. Temos que ir até o castelo para ouvir sua nova sentença. Estava te aguardando, Crono. O que você andou fazendo com a minha filha? Papai, não. Prono não fez nada. Ela disse que Crono agiu como um perfeito cavaleiro, mas... O que você acha, Chanceler? Chanceler. Nossa. Acho que as façanhas de Crono tiveram grande impacto sobre o reino. Chanceler, o que você está dizendo? Por favor, me escutem. Nós estávamos salvando o futuro, certo? Crono. Hã? Quem que se... Doan. Vocês salvaram o futuro e nos trouxeram esperança. Rei guardião. Vós vencestes as tropas de magos e levastes a paz para o ano 600. O que a galera está fazendo aí? Prono venceu Reptites. O que está havendo? Ah, Luca levou todo mundo lá. Luca, você os trouxe aqui, não foi? Seus parentes me contaram sobre a sua missão. Parentes? Então quer dizer que eles são os meus ancestrais e descendentes? Enquanto eu me preocupava com o reino, você e minha filha salvavam o passado, o presente e o futuro. Obrigado, Crono. Agora vamos todos celebrar na parada da vitória. Vá filha, aproveite a última noite da feira. Ah, que da hora. Nossa, eu sei que Crono Trigger tem 13 finais diferentes. Pelo menos a gente conseguiu acabar. Um deles. Venham com o nosso herói Crono. Venham, pois esta é a última noite da feira. Bem-vindos a parada do luar. Que legal. Tá. Mas eu derrotei, teoricamente, eu derrotei a... eu peguei no presente, né? Se eu tivesse derrotado o Lavos lá no passado, não teria acontecido nada. Teria feito um outro futuro, então. E eu acho que se eu vou direto para o dia de Lavos, também é o outro final. Porque é como se eu pulasse a etapa de enfrentar a rainha. Tipo, eu nunca enfrentei a rainha. Então, a gente tem... Até aí... Dá um... Um, dois, três... Um, dois, três, quatro... Então, quatro finais. Porque no futuro você não consegue entrar na torre. Porque o Lavos já sugou energia da terra. Teoricamente, não tem mais o que fazer. Ele já tá mega forte, né? Ah, tá. Livre para andar. Nossa, eu achei que tinha acabado. Ah, essa cervejinha tá boa. Ei, Crono, tome um gole. Você merece, rapaz. Não tenho vendido muitas armas, mas é melhor assim. Ah, galera, vai voltar bem, pessoal. Chegou a hora. Nós devemos retornar para as nossas épocas. O portal está ficando fraco. Vamos nos despedir antes que o portal se feche. Quem vai primeiro? Crono forte. Marley também. Ayla se divertiu. Vocês são meus ancestrais, então é melhor terem filhos ou coitadinha de mim? Não preocupar. A Ayla é muito forte. Eu conto com vocês. Mas o que ele quis dizer com muito? Que no bobo nós vai agora. Ah, é porque a Ayla gosta dele. E pensar que a vossa família começou com eles. Bem, majestade. Nós devemos ir. A Rainha Lene anseia pelo teu retorno. Senhor... Senhor Frog. Não devemos alongar a despedida. Ah, ela vai dar um beijinho, né? Certo. Ações falam mais do que palavras. É a velha história da princesa do que beija o sapo. Cara, que legal. Então, você vai procurar por escala? Não falou nada. Foi só embora. Luca, eu nunca esquecerei de você. O que foi, Luca? Você não vai se despedir do robô, porra, cara? Ela sabe. Sabe o quê? O robô nasceu em um futuro sombrio. Quando derrotamos Lavos, nós mudamos o futuro. É provável que o robô não exista no novo futuro. Ah, relaxa. O novo futuro terá um lugar para mim. Droga, robô. Não fija que você não se importa. Que você não está triste. Porque eu sei que é mentira. Luca, você me ensinou essas emoções. Obrigado. Não chore, Luca. O robô achará o seu espaço no novo futuro. Que seja um futuro melhor, né? Adeus. Perigo. Vanzamento de ódio. Comprometimento da visão. Que legal, cara. Você se lembra daquela conversa que nós tivemos? Sobre as cenas que nós vemos antes de morrer? Sim, eu sinto que a entidade finalmente encontrou o seu descanso. Eu também sinto. Ai, viajar pelo tempo cansa demais. Eu vou desmontar a Epoch. Ela já cumpriu a sua missão. Ai, meu senhor. Vem aqui, seu danadinho. Ai, meu Deus. Ela vai... Tá vendo, Crono? Seu gato faz isso porque você não cuida dele direito. Esse é o gato que aparece no... No castelo dos Herpetites. Ai, meu senhor. Putz, só falta mais. Crono, o portal nunca mais vai se abrir. É, parece que vamos ter que ir atrás da sua mãe. Tá comemorando, Crono. Mas e o portal? Luca, isso não é hora de fazer piada. Você já se esqueceu? Nós temos uma máquina do tempo todinha. Mas você não sabe pra onde ela foi. Ô princesa, o rei solicita a sua presença. Eu estou tão feliz. Agora não é mais razão para você ir embora. Tenho um presente para comemorarmos este dia, princesa Nádia. Ah, é um novo sino. Este é o sino Nádia. Ele será ouvido em todo o reino. Marley. Marley. Onde você foi? Preciso de uma mãozinha aqui. Papai, sinto muito, mas o senhor vai ter que se virar aí. Deixou, velho. Oro, foi bem a tempo. É hora de disparar os fogos. Eita mãe, eu preciso de ajuda aqui. Ai, Deus. E o véio lá segurando o negócio. Pó, vai legal, legal. Nunca tinha jogado Chrono Trigger Hoje até estendi um pouquinho pra finalizar Porque na verdade amanhã vai ser dia De Sea of Stars Então Estava bem Ansioso pra jogar, mas muito legal Ah, ele vai Vai mostrando, olha que legal Cara, isso é do Super Nintendo Porra, gostei E aí eles vão Viajar no tempo pra ir atrás da mãe Do Chrono Por isso que tinha um gato Lá no negócio dos Reptites Que toda hora que eu passava lá eu falava Caramba, o que que tá o gato fazendo aqui? Ai, gente Que louco Mas muito legal Muito legal Gostei bastante dessa Aventura Que foi Chrono Trigger Ah, teve sim o futuro E ele tá com a robozinha A Ayla e o E o menino que eu esqueci o nome O passado lá Olha o Magos Ele podia ir atrás da escala, né No fim das contas Ele não era o vilão, né Porra, legal, legal Gostei muito Ele podia achar a escala Se bem que a escala Se for parar pra ver Ela é descendente do Chrono, né Porque ela tinha o mesmo colar que ele, né Teoricamente ela era a A tatara 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 avó dele Nossa, você passa muito tempo Foi muito distante Mas muito legal Muito interessante essa dinâmica de voltar no tempo Principalmente as missões finais Que o que você faz no passado Você altera no futuro Aquela missão do robô que ele constrói A floresta e no futuro você encontra ele E a Luca conserta ele de novo É muito show de bola Muito legal, muito legal Eu só tô esperando pra ver se tem alguma coisa Os jogos de antigamente eles não pulavam Os créditos O que é muito bom, porque aí você valoriza a equipe Que fez o jogo Mas eu queria ver se tem algum conteúdo adicional Ou alguma coisa Alguma coisa extra Caramba Muito legal, muito legal Muito bonitinho O que que será? Será que vai ter cena no final? Ah não, só o fim Caramba, que show Ele volta lá pro começo ou não? Não Acho que ele não volta não Apesar que caiu ali Ah, ele fica nessa tela eternamente Ah, então é isso gente Amanhã teremos o Sea of Star Foi muito legal trazer Chrono Trigger pra cá Porque é um jogo que Eu ouvi muito no Super Nintendo Mas eu nunca gostei Então se você... Nunca gostei não, nunca joguei Então se você tá vendo esse vídeo no YouTube Porque essa gameplay ela vai pro YouTube Não esquece de deixar o seu gostei De se inscrever no canal Vá no link da descrição Me segue aqui na plataforma roxinha Para ver as lives Ah, musiquinha do Chrono E é isso Muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui Que participaram de algum modo E é isso Um grande abraço a todos vocês Falou E até a nossa próxima live Um grande abraço a todos vocês Um grande abraço a todos vocês Um grande abraço a todos vocês Bem E aí E aí